Meio dia e trinta e cinco, toda sexta-feira tem esse nosso quadro aqui que tá demais, né? O Bora ajudar. E nessa semana vamos contar a história dos voluntários da APRABLU que há vinte e dois anos recolhe animais em situação de maus tratos de Blumenau e região. Infelizmente tem muita gente sem coração que abandona os bichinhos aí nas ruas. Ainda bem que tem esses anjos aí da APRABLU. Vamos acompanhar a matéria que daqui a pouco tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. Dá pra perceber que amor e carinho é o que mais ganha. Dedicação tem um nome por aqui que se chama Dona Ula. Há vinte e dois anos é uma ativista da Associação Protetora dos Animais de Blumenau a APRABLU. E no quintal de casa tem um canil onde abriga os animais vítimas de maus tratos e abandono. Desde criança eu eu sempre gostei de cachorro, de gato, né? Sempre. Sempre tinha treino, três ou quatro na minha casa. Eu sempre queria catar mais. Da minha mãe dizia, olha, quando tiveres a tua casa, tu pode ser quantos tu quiseres. Hoje eu tô com trinta e dois, né? Mas sempre acabo resgatando mais algum. Ela é uma de muitos parceiros da APRABLU que desde mil novecentos e noventa e nove se dedicam a projetos voltados para a conscientização de uma convivência responsável e saudável entre pessoas e animais domésticos. A ONG sobrevive de doações e a principal fonte de renda são eventos realizados pelos voluntários. todos. Existe uma lenda que o protetor de animal ganha tudo e isso não é verdade. Isso acontece com a nossa entidade também. Então todas as despesas que a gente tem com alimentação dos animais, com atendimento veterinário, com vacina, tudo tem custo. A gente não ganha essas coisas de graça. Só que na casa da dona Hula são trinta e dois cães e dar conta de todos esses animais não é tarefa fácil. Além de amor e carinho, requer muita dedicação e disposição. Por isso algumas pessoas vêm aqui todas as manhãs para ajudar a dona Hula nessa tarefa. E eles dão alimento para os animais e também fazem toda a limpeza dos canis. Temos ajuda com ração e com vacina porque sozinho com trinta e dois cachorros todos os custos seria quase impossível, né? Também ajuda nas castrações. Além dos voluntários e dos eventos para arrecadar fundos, a APRABLU confecciona camisetas e também agendas. Falando nelas, para o ano que vem tem novidades. São casos que a APRABLU atendeu durante alguns anos e a gente resolveu contar a história desses animais através das agendas. Então são quatro histórias de cachorro e uma história de gato. E uma artista plástica aqui de Blumenau gentilmente doou a arte para a gente. Ela fez aquarelas baseadas em fotografias desses animais. O pouco tempo que estive com a dona Hula e com a Evelyn, percebi que o que move as duas a continuar a batalha é o amor pelos animais. Amor incondicional que transborda em lágrimas e emoção. Quando? A fala é sobre o sonho. É, não ver esses abandonados passando fome, sede na rua, né? Isso é muito triste. E deu chove já. É, isso eu queria que não tivesse mais, mas é impossível. Que lindo! Está aqui a Evelyn Ruscher, que é voluntária da ONG. Já há muito tempo, né, Evelyn? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rodrigo. Sim, eu sou voluntária da ONG há 12 anos. A dona Hula é há 22. Ela é uma das fundadoras da ONG. Bom, esse aqui é o bicho... Biscoito. Não é biscoito, é biscoito. Biscoito, isso mesmo. Tá bom, o biscoito está aqui na entrevista junto. O que mais vocês estão precisando nesse momento na PraBlu? Olha, essa é uma época, assim, bastante difícil para todos os protetores, não só para a nossa entidade, porque o abandono de animais, infelizmente, aumenta no final do ano por causa das férias, né? E as fugas também, por causa dos eventos de final de ano, que tem muitos fogos e tal. Então, a gente sempre precisa de recursos para poder fazer o acolhimento desses animais, porque muitos deles chegam até os protetores feridos, machucados, então eles precisam de atendimento veterinário, precisa de ração, precisa de vacina, precisa castrar. Então, principalmente recursos. Por isso que a gente está com essa campanha aí da venda das... Das camisetas. Das agendas, né? Para que a gente possa estar fazendo essa captação de recursos através desse produto. Vamos dar uma olhada aqui na tela, do Balanjo Geral, no Bora Ajudar. Tem aqui o Pix, para você que tocou o seu coração na causa, né? A PraBlu tem 22 anos, já tem uma folha enorme de prestação de serviço aqui em Blumenau. CNPJ, está aqui, vamos deixar mais um tempinho para você conseguir tirar uma foto ou salvar aí no celular. Já faz o Pix agora, que é fundamental. E de que forma que as pessoas podem auxiliar para a gente encerrar a nossa conversa? Tem aqui também as contas bem certinhas. Quem sabe diminuir esses abandonos. Como é que a população pode contribuir com isso, Evelyn? Sim, para diminuir o abandono, a gente conta com a conscientização dos tutores de maneira a castrarem, a fazer esterilização de seus animais. Porque só através do controle populacional dessa, de cães e gás, é que a gente vai diminuir o número de abandonos. Infelizmente, o número de ninhadas que nascem é muito grande, assim, e não tem lares para todo mundo. Não tem lares para tanto filhote que nasce. Castração, então, é fundamental. Então, castrar a bicharada é fundamental para que a gente mantenha esse número sob controle e não tenha tantos animais abandonados. Ajude você a PraBlu, tá bom? Evelyn Ruscher, voluntária da ONG, obrigado pela presença. E o biscoito também, né, biscoito? Biscoito também. Tá tudo bem, então tá bom, biscoito. Bom final de semana para vocês, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Um abraço para todo mundo. Tchau, Elio. Obrigado.